É hora de fazer valer a nossa diferença, a Pintão Arbitro tá valendo! Detalhe do Verdão até o último minuto, coqueu o Guilherme, superou na pequena área, na subida, no toque de bola, olha o gol do Verdão, pintou a bola, e bateu, a bola aposta! A bola é colocada em cima de Pochettino, Pochettino joga a bola pertinho da grande área, pertinho da pequena área, na verdade, a bola é melhor pro time do Fortaleza, caiu o Alexandre, ele vem, bola cruzava na grande área, o Pikachu, saiu o goleiro, tirou, a bola foi entrando, afasta a zaga do Goiás! Volta pra Tidimar, ele capricha, abre o leque pela esquerda, pegou pra Hugo, limpou, bateu pro gol! O goleiro pegou! Guilherme vai pra cobrança, correu o Guilherme, bola chuveirada, pro gol! Pelo árbitro, tem que tomar cuidado ainda, alter, mete bola pro Edu, ali, pro Hugo, Hugo voltou pra Moreira, bateu pro gol, ali o Babi, saiu a bola foi entrando! Gooooooo! Moreira! A bola chora! A bola chora! A bola chora! A bola chora e entrou! Gooooooo! Afasta! Pedro Augusto tira dali, e a volta, a bola pra Hugo, bate, 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 bateu! João Ricardo! Ele tira dali, a bola volta no campo defensivo, em cima do Tite, tenta o cruzamento, bola cruzada pro gol! O Tadeu pegou! Olha o gol do Goiás, pitando, solta a bola! Isso é uma vergonha pro futebol pentacampeão mundial, o que estão fazendo com o Goiás hoje dentro da sua casa! Olha o Fortaleza, bola tocando na trave, quase que essa bola entra com a série, um gol contra! Alano vai passando, se tocar pro Alano é meio gol! João Magno, Alano! A bola não entra, meu Deus! Tirou, voltou pro Fortaleza, Moreira! Ali, mete o pé da bola, atira dali, ela cai na zaga, ganhou o Alano, olha o Alano, olha o gol! Eu vou gritar antes, é gol do Verdeu, Alano, da trave!